Fala comigo, meu tubarão, minha deus! Seja muito bem-vindo ao meu perfil Dicas do Padrinho, João Vitor, mais conhecido como Padrinho. Eu vou te explicar bem rapidinho nesse comércio aqui, seja no meu Instagram, no YouTube, onde quer que você esteja vendo, tá? Por que que tudo isso acontece que você vai ver aqui no meu perfil? Por que que eu falo do que eu falo? As pessoas tremem, sem serem tocadas? Vou te explicar aqui rapidinho. Eu ensino sobre massagem tântrica de um jeito diferente, onde a gente não precisa tocar. Primeira dúvida, Padrinho, mas não pode tocar? Ah, na sua vida pessoal você pode tocar, você vai aprender a tocar de uma forma muito melhor que ninguém ensinou no planeta ainda. O detalhe é que, pra ser mais seguro, mais democrático, desde 2019 eu comecei a ensinar sem toque, sem nudez, sem toque íntimo. Você aprendendo na sua vida pessoal, você vai aplicar na sua relação, no seu relacionamento e vai melhorar demais. Primeiro ponto é esse. Padrinho, tem alguma coisa a ver com o lado espiritual? Não, é apenas uma condução de energia de corpo pra corpo. Padrinho, precisa ter o dom de fazer? Todo mundo consegue? Todo mundo que assiste, aplica, consegue. A minha taxa de reembolso na história da internet é uma das melhores porque é tudo muito bem explicado, meu tubaro, meu Deus. É tudo muito tranquilo. Funciona com todo mundo? Funciona, mas cada pessoa reage de um jeito. Tanto no chocolatinho, quanto na massagem, quanto no sussurro. E isso eu expliquei dentro de cada produto. Dentro de cada página, você pode conferir. No link da minha bíblia, fica à vontade. Agora vamos à parte do iniciante. Acabei de chegar no seu perfil, Padrinho. Por onde eu começo? Você começa pelo livro Preliminar. Ele é o primeiro da ordem e ele ensina sobre a teoria do Tantra, sete chakras, proposta HTF, que é como levar alguém pra cama, caula Tantra, como fazer mais dinheiro com a sua energia sexual e o famoso chocolatinho. O que é o chocolatinho? Um jeito especialíssimo de fazer oral em ambos, homem ou mulher, pra que eles possam chegar lá em menos de cinco minutos e te agradecerem por terem dormido com você. No chocolatinho, nós temos milhões de relatos de pessoas que não gostavam de oral, que nunca tinham gozado no oral, e depois do chocolatinho, de repente, a vida mudou. O que é isso que o Excesso Life Changing faz. Transformando vidas através do êxtase. Depois do Preliminar vem o Cativar, o Libertar, o Despertar, o Encantar, o Restaurar, o Superar e o Elevar. Por enquanto, apenas oito livros. Cada um deles tem a descrição do que eles falam, os feedbacks, as provas de pessoas que já leram, o que elas falam sobre os livros. Vou te dar um brief aqui rapidinho. Cativar é o contrário de sedução. Ele nasceu do ditado, quem sabe cativar não precisa seduzir. É pra você que é tímido, pra você que quer ser mais cativante, quer melhorar a sua vida social, a sua timidez, quer saber como trazer as pessoas certas até você. Ao invés de ficar aprendendo técnicas de persuasão e sedução, pra caçar as pessoas, fazer joguinho, que isso daí acabou no dia que eu escrevi o Cativar. Eu tenho milhares de relatos comprovando isso que eu tô te falando agora. Ser mais cativante é muito melhor do que fazer um joguinho de poder, pagar de bonzão, de boazona e perder a pessoa que você está interessado. O Cativar resolve isso na sua vida. O Libertar, meu tubarão e minha deusa, é sobre ejaculação precoce e bloqueio orgástico. É pra quem tem dificuldade de chegar lá, ejaculação retardada ou bloqueio, no caso das deuses, ou nunca gozou, etc e tal. E também pra tratar ejaculação precoce. Se você tem alguma dor em relação a isso, o Libertar pra você. O Despertar fala sobre produtividade, gestão de energia, como ser mais enérgico, alegre, produtivo, como acordar, como dormir. É um livro sobre gerir melhor as energias e as oportunidades que você tem no seu dia a dia. Sem ficar cansado, preguiçoso, lesadão e lesadona, deixando o tempo passar, falando, ah, eu queria ter mais tempo. Você não precisa de mais tempo, você precisa aproveitar o tempo da melhor forma. E é isso que o Despertar ensina pra você. Depois dele veio o Encantar, porque eu trabalho desde 9 anos de idade. É um livro sobre vendas, timidez e oralidade. Se você quer vender muito melhor, quer tratar a sua timidez, quer melhorar a sua oralidade, se a gente falar de gesticular, o Encantar é pra você. Eu tenho um feedback que eu amo sobre ele, de um aluno que falou que estudou PNL por muito tempo e que aprendeu muito melhor no livro Encantar. Que depois dele veio o Restaurar, que é sobre relacionamentos e na capa tá escrito, um livro sobre relacionamentos de quem nunca se relacionou. Visto que eu nunca namorei até hoje. Só que os feedbacks que eu tenho sobre o Restaurar são incríveis, porque o livro traz perspectivas e aplicações pra melhorar realmente a sua relação. pra restaurar aquilo que vale a pena ser restaurado. Não é pra ficar sofrendo em relacionamento tóxico, e o livro fala sobre isso também. Relacionamento tóxico, abusivo, problemas com famílias, ancestrais, tipos de personalidade e etc. Depois dele veio o Superar, que é sobre, obviamente, superar pessoas e eventos traumáticos, coisas ruins que te aconteceram. O livro é baseado na metáfora do fogo e tem vários, vários, vários capítulos incríveis pra você realmente superar tudo aquilo que um dia te feriu e feriu a sua libido, a sua vontade de viver, meu tubarão e minha deusa. Depois dele, o último escrito foi o Elevar, que é sobre meditação, ansiedade e depressão. Nesse livro eu trouxe alguns segredos, como frequências, meditações, algumas partes de magia, pra poder te ajudar a aplicar e resolver realmente os seus bloqueios com intuição, com criatividade, algum sofrimento com ansiedade, com depressão, coisas que todo ser humano passa, mas nem todo ser humano decide melhorar assim como você decidiu ao assistir esses vídeos. Então, Deus parabéns de antemão, meu tubarão e minha deusa. Por que você fala, padrinho, meu tubarão e minha deusa? Dentro do livro Cativar, eu expliquei. E agora que eu te expliquei os oito livros, eu vou te explicar os três cursos que hoje estão disponíveis pra você, talvez, caso queira melhorar muito a sua vida, adquirir. O Sussurro Tântrico. No curso Sussurro Tântrico, você aprende sobre hipnose. Hipnose não é aquela hipnose de palco idiota que, ah, é bem dormido e um, dois, três, dormiu, gozou. O sussurro é um jeito muito mais eficaz, prático e fácil de causar prazer só com a sua voz. O detalhe é que o sussurro não se limita só a proporcionar orgasmos com a voz, por ligação pessoalmente ou por áudio. Não se limita só a isso. Tem vários temas ali dentro sobre hipnose pra enriquecer, pra emagrecer, pra lidar com problemas, pra amenizar dores físicas e tudo o que, misturando a hipnose clínica com a hipnose oculta para vendas de curso que eu fiz e outras coisas que eu aprendi aplicando, você consegue viver muito melhor confiando no poder da sua voz. E tem um relato que eu sempre comento sobre de um aluno que fala que foi vítima de bala perdida. Ele tomou um tiro e conseguiu fazer a Deus chegar lá só com a voz dele por telefone. Você tem ideia do que é isso? É isso que o Sussurro ensina. O Principium, meu tubarão, minha deusa, é o comecinho, é a iniciação do Tantra. Caso você ainda não possa ter o efeito Fênix, você consegue encontrar no Principium toda a teoria do preliminar com os vídeos da massagem. Massagem comentada, explicando ali o passo a passo, tudo bonitinho, bem narrado, com calma, mostrando com zoom, qual o movimento, o que fazer, etc. e uma massagem sem cortes. Direto ali, para você ver como eu faço a massagem na minha vida pessoal ou nos atendimentos. Do princípio, você tem teoria do Tantra, sete chakras, caula Tantra, que é para fazer mais dinheiro também com a sua energia sexual, e um jeitinho de convidar as pessoas para a cama de um jeito absurdo, maravilhoso, incrível, que é a proposta HTF. Nunca falha. É sempre uma benção na vida de quem aplica e não serve só para a cama. Seguimos para o melhor curso mais completo de todos, que é o Efeito Fênix Reburn. Antes de falar do Reburn, tudo isso que eu te falei aqui daria uma média de R$ 1.300,00 se você fosse comprar separado. Na Quantum, você consegue ter todos os livros, audiolivros, o Principium e o Sussurro com um valor muito baixo, muito simbólico. Você pode assinar por mês ou já adquirir o pacote anual, que, válido por ano, você tem acesso ao grupo de WhatsApp comigo, você tem acesso a um desconto comparado ao valor da assinatura e também lives mensais. Eu faço a cálcula, rapaziada, da Quantum Anual. Os tubarões e as deuses tem muita gente lá, já centenas de pessoas lá, para poder tirar dúvidas, trocar ideia, abrir um pouco da minha vida aqui na Europa e ter um contato mais próximo com eles. Tudo isso que eu falei, oito livros e dois cursos com aulas semanais gravadas e uma cal mensal para quem é do Anual e o descontinho do grupo no WhatsApp estão na Quantum. A partir da Quantum, nós temos o efeito Fênix Rebirth. Do efeito Fênix Rebirth, meu tubarão e minha deusa, eu ensinei tudo sobre essa parte sem toque que assusta as pessoas que chegam no meu perfil. Eu expliquei toda a teoria, coloquei alguns bônus, convidei quem me ensinou, o grande mestre Fernando Liberal, para poder falar um pouco também. Lá você tem massagem com efeitos especiais, você tem um bônus sobre menagem, sobre vibradores, sobre anal, você tem a parte da magia sexual, você tem o Kaula Tantra, você tem algumas coisas que eu aprendi na Índia. O efeito Fênix Rebirth é a parte mais completa, porque ele mostra a massagem exatamente do que passa na minha cabeça quando estou fazendo ou ensinando pessoalmente. Tem uns efeitos especiais, tipo de Hollywood, tem uma cena explícita de chocolatinho na cama, até o fim, completasso, testemunhando um squirt. Sabe aquele, quando dá aqueles guichinhos ali? E também massagem em duas deuses na cama, caso você goste de fazer, será lá para você também. Ah, padre, mas é para quem? O Tantra é para todos, meu tubarão e minha deusa. Para homem, mulher, gay, hétero, casado, solteiro, jovem, mais velho, o Tantra é para todos. Tudo que eu ensino é para todos. Então, baseado nisso daqui, do comércio aqui, você pode escolher um livro para testar, você pode pagar na Quanto, um valor de um livro e ter acesso a tudo, para ir adquirindo, você pode entrar para Quanto anual, você pode ir direto para o Reburn. O detalhe é, como eu falei, dentro de todos os livros e cursos, aplicar. Aplicar é muito importante, tirar dúvida é muito importante, porque está tudo bem explicado, desenhado, lindo. O detalhe é que se você comprar milhões de livros, milhões de cursos e não aplicar, não adianta de nada. O detalhe é que no meu caso, eu resolvo a sua vida íntima de uma forma tão bizarra que a sua vida fora das quatro paredes, você olha e fala assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que o quadrinho fez na minha vida? Melhorou, porque o excesso life changing tem essa missão, transformar vidas através do êxtase. Dito isso, essa primeira parte, meu tubarão, minha Deus, você pode encontrar na minha loja, o óleo da massagem, suplementos que melhoram a libido, mão de chiva e semente dos deuses. Um você toma uma horinha antes de transar, contemplation, etc e tal, e o outro você toma todo dia de manhã. O óleo para fazer a massagem, do jeitinho que eu ensino. E, caso você esteja procurando um acompanhamento mais pessoal, um a um, com padrinho, para poder montar a sua rotina, melhorar o seu lucro, o seu faturamento, do seu dinheiro no bolso, a sua saúde, a sua vida sexual, o seu networking, etc e tal, você pode mandar uma mensagem perguntando sobre as mentorias. Warlock, que é para homens, Lilith para mulheres e do meu Mastermind também, que é o Fortuno. Mastermind criado, baseado no conceito de que? Networking vale mais que dinheiro, mas nunca valerá mais que respeito. Então, todo mundo que está lá é uma família de empresários, de jovens, de pessoas mais experientes que trabalham com negócios físicos gigantescos e também negócios digitais. Você vai amar conhecer, você vai amar fazer parte do grupo da Warlock ou da Lilith, porque além de ter o acompanhamento um a um comigo, diário, montando a sua rotina, resolvendo os seus problemas e abrindo o meu network, soluções que eu não passo em nenhum curso online, nada gravado para você, você também poderá conhecer pessoas que já estão nesse meio. A gente tem grupo da Quantum Anual, Defeitos Fênix Rebirth, da Warlock, da Lilith e do Fortuno. Você pode escolher qual hoje se encaixa melhor na sua dor, na solução que você busca e também o seu poder aquisitivo, porque nada é tão bom que eu não posso melhorar. Não me interessa se você ganha R$100, R$1.000 ou R$10 milhões por mês. O submundo é para todo mundo e você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda a tirar qualquer dúvida que você tiver comigo, desde que você tenha visto as páginas que estão no link da minha bio e nesse destaque aqui. Fechou, meu tubarão, meu Deus? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu espero o seu relato, no mínimo do chocolatinho para você parar de sofrer com as inseguranças que assolam a sua sexualidade e roubam o seu privilégio de sentir o prazer de estar vivo, que ficam aí fudendo a sua libido, atrapalhando a sua libido. Para de sofrer, você chegou no lugar certo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esse é o novo Começa aqui do Padrinho, já é o milésimo que eu faço. Um beijo, filho! Começa aqui do Padrinho.